Nel Feed na Pan, oferecimento Banco Original. Baixe o aplicativo e abra sua conta em minutos, direto pelo celular. Bom dia, equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. O Senado se prepara para tirar do papel o novo marco legal do saneamento. Ao que tudo indica, ele deverá ser votado até a segunda quinzena de junho e o seu impacto será brutal para o país. Primeiro porque 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto encanado e 35 milhões de brasileiros não têm acesso a água tratada. Segundo porque ele vai trazer investimentos de 700 bilhões de reais até 2033 para que o saneamento seja universal no Brasil. E com isso vai trazer também muito investimento privado. Num momento em que a economia brasileira está debilitada, precisando de estímulos, esse novo marco legal do saneamento traria muitos recursos, geração de emprego e também resolveria um problema de crise sanitária. Bom pessoal, é isso aí. Mais informações em nelfeed.com.br e até mais.